A Fiat apresentou a sua nova estrada 2024 reestilizada e com motor turbo. Eu sou Edilson Santos e vou apresentar para vocês todos os detalhes. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Antes de começar eu quero pedir com muito carinho para você que está passando aqui, que ainda não é inscrito, para ajudar a gente se inscrevendo no canal. Eu estou com a campanha dos 400k e eu conto com a sua colaboração, beleza? Bom, começando falando com vocês sobre a nova estrada, eu vou falar sobre o design, pois a Fiat resolveu mudar bastante a dianteira da estradinha, que ficou até parecendo a S10. E o que destaca é essa grade frontal junto com esse para-choque dianteiro, formando um design em formato da letra X. E aí minha gente, o que vocês acharam desse desenho? Gostaram? A estradinha ficou mais elegante? Pelo menos eu, falando particularmente aqui, eu achei que deu uma cara com a pegada mais de picape, né? E ficou legal, exatamente como fizeram com a Turo, Ultra e Rancho. E um dos grandes destaques aqui na dianteira é o farol auxiliar de neblina, né? Ele ganhou posição avantajada na frente da picape, bem visível. E para as versões mais completas, a picapinha tem os seus faróis principais e auxiliares de neblina, todos em LED. Nas laterais, como é um facelift, a picape permanece inalterada, mas ela ganhou novas rodas com desenho bonito e são de 16 polegadas. Na traseira também a picape continua com o mesmo desenho, nada mudou. Inclusive as lanternas também têm o mesmo desenho, exatamente igual à versão atual 2023. É, realmente a Fiat apostou na dianteira da picape e fez muito bem, viu? Pessoal, estou apresentando para vocês no vídeo uma versão especial, não sei se a minha pronúncia está correta, mas ela é chamada de Edizione. Ela é uma versão especial para comemorar os 25 anos da Estradinha no Brasil, começando lá em 1998. E são no total 1.025 exemplares inéditos com essa comemoração. E a versão que está por trás dessa edição ilimitada é a versão de lançamento inédita para a Estradinha versão Ultra. Agora vamos entrar para os detalhes da motorização Turbo 1.0 e eu tenho detalhes de consumo para vocês e algo mais para trazer junto com a ficha técnica dessa motorização. Vamos lá? Sob o capô, a nova Estradinha Ultra e a versão Rancho terá um motor 1.0 Turbo Flex com 3 cilindros em linha, com injeção direta de combustível no cilindro e um único comando de válvulas com acionamento por corrente. Ele gera uma potência máxima de 130 cv de força com etanol, já com gasolina, de 125 cv. O torque máximo é de 20,4 kgfm, tanto com gasolina ou etanol, a 1.700 rpm. A transmissão é automática CVT que simula até 7 marchas. Segundo a Fiat, a estrada com esse motor Turbo vai de 0 a 100 em 9,5 segundos. Agora vamos trazer os dados de consumo dessa motorização Turbo. Em cidade, a Estradinha faz 8,3 km com litro de etanol e com gasolina 12,1. Agora em rodovia, a Estradinha com etanol faz 9,4 e com gasolina 13,2. Essa versão Turbo tem a capacidade máxima de carga de 650 kgfm. Ela tem direção elétrica assistida. Só para título de conhecimento, a Estradinha tem freio a disco na dianteira e na traseira a tambor. Agora passando para apresentar o interior da versão Ultra para vocês, ela continua exatamente igual os modelos 2023 da versão mais completa que tínhamos a versão Rancho. Aqui temos a central multimídia com compartilhamento sem fio para o sistema Android Auto e Apple CarPlay. Painel de instrumentos, análogo digital com a telinha TFT no centro, volante multifuncional e em couro com acabamentos em black piano e um novo botão modo Sport para dar aquela espertada na motorização da Estradinha. E no câmbio CVT a picape tem três modos, automático, manual ou esportivo. O ar-condicionado da versão Ultra é automático, digital com a zona de climatização. Os bancos são revestidos em couro e com o pesponto na cor vermelha. No console a picape tem carregamento de smartphone sem fio por indução. E ainda falando do volante multifuncional, ela tem câmbio borboleta para troca de marchas. Nos assistentes a condução a picapinha tem controle eletrônico de estabilidade de tração, o sistema Hill Road, que é um assistente de partida em rampa, bloqueio do diferencial para o fora de estrada e o sistema Isofix para a cadeirinha infantil. Galera, então vamos falar de preço agora para vocês das versões. Vamos trazer todos os preços atualizados aqui para vocês. Galera, eu vou começar falando o preço dessa versão limitada, a versão Edizione. Ela custa R$ 135.990. Ela tem um motor 1.0 turbo e o câmbio automático. A versão Ultra, com motor 1.0 e câmbio automático, está custando R$ 132.990. A versão Rancho, também com motor 1.0 turbo e câmbio automático CVT, está custando R$ 132.990, o mesmo preço da Ultra. Já a versão Estrada Vulcano, automática, está custando R$ 120.990. E já a Estradinha Vulcano, com câmbio manual, está custando R$ 114.990. A Estrada Freedom, até aqui eu apresentei para vocês só cabine dupla. Então, a Estrada Freedom, com cabine dupla, está custando R$ 112.990. E aqui eu parto para as cabines simples. A Estrada Freedom, com cabine simples, está custando R$ 106.990. E a versão de entrada Estrada Endurance, com cabine simples, está custando R$ 100.990. Esses são os preços fornecidos pela Fiat para lançamento. Então, esses são os preços de toda a linha 2024. Beleza, galera? Então, apresentei para vocês aqui a Estradinha Reestilizada 2024, que recebeu um motor turbo 1.0 e transmissão automática. Você gostou do meu conteúdo? Deixa aquele joinha no inscrito, aproveita para se inscrever. Galera, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a nós todos. Bye, bye. Tchau, tchau. Até luego. E nós nos encontramos no próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto